Salve, salve você que pertence ao clube de membros do youtube.com.br Estamos de volta agora com o Mauro César Responde Temos um tempo aqui no quadro, até porque o pessoal Vamos ser bem sinceros, não estava mandando muita pergunta, poucas perguntas Falei, vamos dar um tempo para que as pessoas possam ter de novo a curiosidade de enviar perguntas Agora temos aqui uma quantidade legal para poder voltar com o quadro E sempre dizendo para vocês que fiquem inteiramente à vontade Vocês que participam do clube de membros, para sugerirem também novidades aqui No clube de membros do canal, a gente está sempre pronto aqui para ouvir as sugestões Ler as sugestões de vocês, ok? E isso aqui pela comunidade, vocês podem sempre mandar as mensagens com as suas sugestões Sem problema nenhum Vamos começar então aqui com o Matheus Henrique, de João Pessoa, mas que mora em Curitiba E ele pergunta, existe alguma alternativa para times brasileiros jogarem contra europeus em pré-temporada? A divergência de calendário atrapalha, mas para times que jogam apenas uma competição no período de pré-temporada europeia Que não conseguem marcar jogos contra Manchester United, Real Madrid É dificuldade que a pré-temporada Matheus acontece justamente quando estamos aqui em meio aos campeonatos O calendário é muito sufocante e não tem brecha Só quem representa o futebol brasileiro no exterior é a seleção brasileira praticamente Acho isso muito ruim Seria ótimo que nesse período em que os times, agora por exemplo em julho Os times europeus estão disputando torneios amistosos, jogando em vários lugares, em outros continentes Pudessem também enfrentar times aqui do Brasil Se intercambio mesmo em jogos de pré-temporada Sempre é muito interessante, infelizmente nós não temos essa oportunidade Os times brasileiros não tem mais essa chance O Eduardo, ele pergunta aqui Com relação aos goleiros do Flamengo Rossi não vinha fazendo uma boa temporada num time saudita Santos não sabemos como está no momento, porém ninguém tem dúvidas da capacidade do Matheus Cunha Que é titular, aliás, ninguém tem dúvida da capacidade dele, Santos Matheus Cunha hoje é titular com méritos, impossível colocar o garoto no banco Minha pergunta é, quem vai ser reserva do Cunha? Como você acha que Santos e Rossi vão se comportar como terceiro goleiro? Bem, os dois estão ficando no banco, Eduardo Eu acho que essa disputa ainda está aberta O Santos é um bom goleiro, não é excepcional, mas é um bom goleiro Que pode treinar bem, se recuperar, tendo uma oportunidade O Rossi em algum momento tem que jogar Eu acho que o Matheus é um goleiro jovem, que tem predicados Mas eu acho que seja um novo Júlio César, pelo menos por enquanto Daqueles que você fala, esse garoto não pode sair do gol Eu acho que a disputa está aberta E o São Paulo em algum momento vai ter que dar oportunidade para o Rossi E até novamente para o Santos O Adams, ele fala aqui que é meu contemporâneo Ele fala que nunca se cansava de todo domingo estar no Maracanã nos anos 80 Vendo o Flamengo com o Zico ou sem o Zico E que revendo alguns daqueles jogos, ele percebe como o gramado era ruim Você tem alguma informação a respeito de como melhorar o gramado do Maracanã atualmente? Olha, Adams, o que mudou realmente é isso O gramado do campo de futebol era muito ruim aqui no Brasil E hoje há um outro patamar de exigência Então, a grama era muito alta, muito fofa No Maracanã o campo era maior, era outra coisa, outro futebol também Então, com dois times jogando lá, Fluminense e Flamengo É muito difícil resolver esse problema Acho muito difícil E grama sintética está fora de cogitação Na realidade, talvez Fluminense e Flamengo tenham que fazer uma programação Que os tire um pouquinho do Maracanã em alguns momentos Jogando em Volta Redonda, jogando em Brasília, jogando em outras praças Para que o Maracanã possa fazer uma manutenção do gramado em alguns momentos específicos Eu não vejo outra saída, pelo menos conversando com especialistas Sempre as pessoas falam a mesma coisa O número de jogos, de fato, é muito grande no Maracanã Repare que Mineirão, Castelão, estádios que também tem mais de um time atuando Mais de um clube utiliza, também tem esse tipo de problema O Júnior Trevisani, ele pergunta se eu acredito que o Flamengo Ira vender o Matheus Franço e o Vitor Hugo na janela de transferências Para bancar a chegada de reforços Ele é de Cacoal, lá em Rondônia Olha, Júnior, não há relação entre a venda do Matheus, que tem proposta E do Vitor Hugo, que não tem proposta Com as compras possíveis de jogadores, tá? São coisas diferentes O Flamengo pode não vender ninguém e contratar jogadores E pode vender e também não contratar Vai depender do mercado, mas não há relação não, tá? Não é o dinheiro de um para pagar o outro O Vitor Madureira, torcedor do Atlético Mineiro Ele escreve aqui A contratação do Alan evidencia o risco do Galo Por suas dificuldades financeiras Em não conseguir manter seus principais nomes para o ano que vem Ele pergunta se isso pode acontecer Eventual fracasso na temporada É difícil saber, né, Vitor? Agora que o Verossaf está nas mãos dos benfeitores do Atlético Eles vão definir os rumos, né? Qual será a prioridade? Montar um time, colocar dinheiro, pagar dívidas, acertar as contas Sanear o clube? Não sabemos Acho que o Atlético agora, mais do que nunca Ele está nas mãos dessas pessoas Eles são os donos do clube Atlético Mineiro Na prática do seu futebol O Marco Souto, ele é de Nova Iguaçu Pergunta Você acha que Claudinho Adela Cruz consegue ser titular no Flamengo Ou só depois que o pessoal de 2019 foi embora? Acho que eles vindo para o Flamengo O Adela Cruz só no ano que vem se aparecer Esse ano é praticamente impossível Claudinho, muito difícil Bem difícil Eu acho que podem ganhar posição Depende do desempenho Não vejo por que não possam ganhar posição Mas se bem que essa discussão também, Marcos De ganhar a posição Todo mundo joga É muito jogo Toda hora tem gente jogando Gente ficando machucada Gente sendo poupada Gente sendo suspensa Todo mundo joga Rodrigo Dias Pergunta como é que consigo conciliar os trabalhos Ah, conciliando Um horário está fazendo uma coisa Outra hora está fazendo outra A gente vai se organizando E vai trabalhando Segunda-feira é um dia bem puxado para mim Por quê? Nove da manhã tem o posto de bola No All Sport Aí eu tenho meio-dia o bate-pronto na Jovem Pan Aí eu tenho oito e quinze da noite O cartão verde na TV Cultura E geralmente a live soft open acontece Tem acontecido segundas-feiras às dez da noite E nesse intervalo de tempo também à tarde Depois do programa O início do outro programa Além dos deslocamentos Vai para a TV Cultura Vai para a Jovem Pan São bairros diferentes Eu também tenho que apurar notícias Cuidar do canal Escrever no blog Então a gente vai administrando Outros dias são mais intensos Aí cada dia tem uma rotina Mas eu me sinto bem trabalhando dessa maneira Sendo bem sincero O Rony Butters com a gente mais uma vez Ele é de paciência no Rio de Janeiro E ele escreve aqui Após o título de 2019 Nem o Flamengo nem o Jorge Jesus Conseguiram repetir o mesmo desempenho Isso me refiro somente à parte técnica e tática Não de títulos Vai cada vez mais se comprovando Que 2019 foi um ano fora da curva Que jamais poderá ser repetido Ele pergunta Não, acho que pode sim Acontecer algo parecido Acho que aquilo não acontece de novo Porque o Flamengo não dá sequência a trabalho nenhum O Flamengo aborta os trabalhos O Flamengo se deixa pautar por rede social Por corneteiro Por influenciador Por jornalista que só sabe reclamar O Flamengo não tem convicção do trabalho E para montar um time competitivo Em geral leva tempo Naquele ano as coisas correram muito rapidamente Mas existem alguns aspectos Que não podem ser ignorados 1. Jorge Jesus teve 3 semanas de trabalho Antes de treinar Coisa raríssima no meio da temporada 2. Eliminação precoce da Copa do Brasil Doa ele semanas inteiras de trabalho Quando havia a Copa do Brasil Então ele pôde preparar melhor do time 3. O futebol brasileiro hoje Até por culpa dele Culpa entre aspas, claro Está mais competitivo O time jogando no nível melhor Do que aquele que ele encontrou Que era bem mais baixo Então aquela história De encontrar um cenário ainda mais favorável E 4. Os jogadores famintos Por títulos De muitos jogadores Que nem títulos importantes tinham Então era um outro cenário Tudo favoreceu Ele fez um grande trabalho Excepcional trabalho Mas pode ser feito de novo Um grande trabalho Desde que haja organização Planejamento E paciência também Para que as coisas possam caminhar O Flamengo não tem a paciência E isso atrapalha demais Eu já disse várias vezes Se o Flamengo tivesse mantido De repente lá atrás O trabalho do Sene Muita gente não gosta dele Acho que o Flamengo teria Ganho mais títulos Com o Rogério Sene Que conseguiu se entender bem Com aquele grupo de jogadores Talvez o Vitor Pereira Não fosse aquela derrota ridícula Na final do Carioca E estivesse hoje Fazendo um bom trabalho no Flamengo Ele não é um mau técnico Veja o Corinthians Como jogava melhor no passado Em relação a esse ano Enfim E pode acontecer com o Sampaoli Que é um técnico muito discutido E tudo mais Mas é um bom treinador Agora talvez ele precise De mais tempo Para fazer os jogadores entenderem O que ele precisa Assimilarem Montar um alianco Com a cara dele E tocar um trabalho De mais médio e longo prazo Mas se for abortar novamente E comece tudo de novo Vira tentativa e erro Ainda assim o Flamengo Consegue ganhar campeonatos Porque tem jogadores muito bons Mas o planejamento Deixa muito a desejar E ele até acrescenta aqui Será que a impaciência E as cobranças exageradas Por parte de alguns torcedores Não diminuiriam Se eles entendessem Que o padrão que almejam Não pode ser balizado Por um ano atípico Ajudaria Mas o povo não pensa Muito assim, né Rony Então fica complicado O Eduardo Ele é carioca E mora há 17 anos Em Manaus Fala que lá Em Manaus A grande maioria É torta pelo Flamengo A pergunta dele É onde entra Alain Luiz Araújo no time Alain Luiz Araújo na porta direita É isso Como eu falei há pouco também O Eduardo Tem jogo para todo mundo Um jogo joga um Outro jogo joga outro Os jogadores entram E saem do time Tem espaço para todos Não são 11 Tem coisa de 11 titulares A gente tem que esquecer Marisson Borges Um abraço para ele Diz aqui Tomei um susto Quando vi o teu vídeo Sobre o comportamento Dos torcedores na baixada Porque eu havia pensado A mesmíssima coisa Na transmissão Teve uma hora Que o Wesley Foi bater no lateral As pessoas corriam Para poder xingar o jogador Para mim Essa atitude é fruto Além de uma sociedade educada Para um vale tudo Individualista De um sentimento De frustração Pela distância esportiva E financeira do Flamengo Para quase todos os times Jornalistas Comentaristas Cartolas E torcedores Alimentam esse ódio Como forma de ensejar Uma espécie de engajamento Nas disputas Que possa afinal Compensar o abismo Que separa o Flamengo Dos outros Para completar As transmissões dos jogos Estão muito ruins Nesse jogo em especial Os dois comentaristas E a narradora Do Sport TV Faziam mais comentários Sobre como o Furacão Poderia se defender E atacar Melhor do que sobre o jogo Já tinha Aliás Percebido o mesmo teor Dos comentários No jogo anterior Com o Palmeiras Parece o Brasil Jogando a Copa do Mundo Toda análise É para ver O que o Brasil Precisa fazer Para ganhar um jogo Pouco ou nada Sobre a partida em si Muito menos Sobre os adversários Pouca neutralidade Na descrição dos fatos E desenrolar do jogo Cria-se sutilmente A ideia de que existe Um Davi Coitadinho Lutando contra um Golias Traça o sistema E que todos que assistem E não são rubro-negros Tem que ver o jogo Sobre essa ótica Ele manda aqui Essa mensagem Essa reflexão O Marisson Lá de Berlim Wagner Alexandre Forte abraço A você também Meu caro Wagner Ele pergunta aqui Você não acha Uma temeridade Contar apenas Com o Mateuzinho E o garoto Wesley Para as competições Acho Já que o Varela Não joga Então acho sim E outra Não está na hora De deixar o Vitor Hugo No lugar do Thiago Maia Alguém conversar com o Gerson Em relação a seriedade No jogo Sim Para a segunda pergunta Para a primeira Depende do jogo Muito toque com o Firula Sobre Gerson Escreve ele E se joga demais Está ficando marcado Pela arbitragem Concordo totalmente Sobre o Gerson O De De Analves Analves Eu não sei como é O primeiro nome aqui dele Ele diz aqui Que é flamenguista É Perdão Agora entendi Ele manda aqui Me chamo Jim D-E-A-N D-E-A-N De Brasília Ele fala aqui Ele tem acompanhado Com certa desconfiança A utilização do Wesley Lateral direito Gosto do garoto Acho que ele pode ter Uma curva de evolução No futuro Porém Hoje não sinto confiança Para que ele seja titular Você sabe Se algum movimento interno Na diretoria Para buscar um jogador Notoriamente agora Que não conta com varela Pelo jeito Olha Nenhum movimento Com relação a isso A segunda pessoa Que escreve Nessa Nossa pergunta É o Mauro César Sobre A lateral direita Mas o clube Não tenta contratar ninguém E eu acho errado Deveriam buscar um jogador Sim para essa posição Muito bem O Marcos Veio Lá de Salt Lake City Ele manda aqui Pergunta Após a vitória Contra Fortaleza Mas antes Na Copa do Brasil O Flamengo Estamos vendo agora Red Bull Ou do Santos Fortaleza Tomara que seja Do jogo da Fortaleza Isso está variando bastante Depois dessa sua mensagem Tivemos um jogo Contra o América Que foi horroroso O time parece que escolhe Mesmo alguns jogos Para ter um comportamento Mais competitivo Ou não O José Carlos Se a gente contrata Se a gente contrata um serviço Um jardineiro Não tenho condição Vamos aguardar O Vitor Hugo Não tem nenhuma proposta O Matheus tem uma proposta O Flamengo não aceitou Até agora Talvez nem saia O Matheus O Matheus Acheide com a gente Nunca mais surgiu nada Em relação ao Meio Oscar Não Mas tem jornalista Que disse que ele Está chegando aí Parece que vai jogar no Flamengo Teve gente aí Que cravou Que ele estava vindo ao Flamengo Quando eu falei Que não tinha ainda Que nem tinha negociação Do Flamengo Com o clube chinês E nunca houve Do Flamengo Com o clube chinês E no início Nem com o Oscar havia Depois houve um acerto De uma remuneração Que ele receberia Se conseguisse ser liberado Para os chineses O que não aconteceu E você vê que passou A janela Outra janela Não houve mais nada E o Oscar Continua por lá Enfim Mas tem gente Que ganhou muito clique Com a mentira De que ele estava acertado Com o Flamengo Aquilo foi a fake news Marcelo Eduardo Ele é de Uberaba Em Minas Gerais Ele escreve aqui Porque se contrata técnico Por tempo de trabalho Mas demite Mas demite em todos Para o resultado É verdade Faz o contrato De um ou dois anos Mas demite para o resultado Não está faltando debate Ou amadurecimento Sobre esse tema Total Marcelo Total Falamos sobre isso Inclusive aqui já Total Concordo com você Edna Elton Pereira dos Santos Na sua opinião Quais os times Que vão chegar Na final da Libertadores Ah muito difícil Falar isso Edna Elton Realmente Eu não gosto De dar esse tipo de palpite não Eu acho que o Flamengo e o Rio São favoritos Na chave da direita Mas podem ficar pelo caminho Os dois Ou um deles E do outro lado Eu acho que o Palmeiras Tem uma chance boa E na parte de cima Ali acho que é bem Bem equilibrado Não vejo favorito não Um abraço também aqui Para o Gleicimar Ferreira Que mandou só aqui Um paz e amor aqui Um V da vitória Entendam como quiserem É isso gente Mais um Pergunte ao Mauro César Estaremos aqui sempre Conversando com vocês Respondendo as perguntas De todos os integrantes Do clube de membros Que queiram mandar perguntas Aqui para o canal E bater no papo É sempre bom Essa nossa integração Essa nossa proximidade Valeu Um abraço a todos É sempre bom